Você sabia que as unidades básicas de saúde de Aracatuba oferecem atendimento de graça para crianças com até 2 anos de idade? É, é bem fácil ser atendido, viu? A gente preparou uma reportagem para contar tudo para vocês, olha só. Eles saem da maternidade tão fofinhos, pequenininhos, mas já cheios de grandes responsabilidades. É consulta no pediatra, no especialista e até no dentista. De 3 em 3 meses, o compromisso da Josiane é sagrado, trazer os filhos até o consultório para ver o crescimento de todos os dentinhos. Eles são pequenos, precisa desse tratamento já desde pequenininho para não ter problema depois, porque o dente a gente sempre deixa por último, né? Então, assim, é um caso muito importante, assim, vir no dentista, no posto. Enquanto a mãe fica ali toda apreensiva segurando cada um deles, é até engraçado, viu? O Bernardo e o Miguel, que tem 2 meses de vida, não estão nem se importando com o que está acontecendo. Ele já sai com a escovinha na mão. Já, e ele ama, ama escovar o dente, ele gosta. Por dia, quase 26 bebês e crianças são atendidas por profissionais da odontologia nas unidades básicas de saúde de Aracatuba. O atendimento odontológico, que faz parte da atenção básica de saúde do município, começou em Aracatuba em 2001, com o início do programa Saúde da Família. Em março deste ano, o trabalho voltado aos bebês de 0 a 2 anos de idade foi organizado e intensificado. Notícia que alegrou as mamães de plantão. Ficou bem melhor, né? Não precisa de ficar agendando, né? É muito prático. Gostei. A mãe fica satisfeita e a pequena Valentina agradece tanto o cuidado. Até porque, para crescer forte e saudável, a saúde bucal precisa estar sempre em dia. A gente vê se tem alguma alteração, alguma má formação. A gente olha o tecido gendival, os roletinhos gendivais, que é onde vai nascer o dentinho. A gente olha a linguinha, se a linguinha está certinha, se faz o movimento adequado para a hora de mamar, que até isso influencia, né? A gente olha o freio aqui de cima e, assim, a gente tem que plantar essa sementinha, de que é importante mesmo não ter no dente. Não é só a bactéria da cárie, são várias bactérias. A gente tem que colocar isso, tem que colocar um hábito, né? A gente tem que levar isso para a vida adulta. Então, vamos colocar desde agora. Agora, com o serviço mais rápido, é só os pais procurarem a UBS mais próxima, realizar um cadastro e garantir por completo a saúde dos pequenos. Hoje, nós temos 19 unidades básicas de saúde, com a estratégia de saúde da família implantada no nosso município, uma cobertura de 85% da população. Basta comparecer na unidade básica de saúde com a criança de 0 a 2 anos que ela vai ser atendida. É muito importante que a mãe tenha essa consciência, para que a gente tenha uma criança mais saudável e, com certeza, com melhor condições de vida.